Oi Bela, oi Adriana, que bom que nós estamos aqui participando de uma certa forma realmente da festa de vocês eu acho que até que enfim chegou esse dia e a Adriana sem dúvida é um anjo porque vai casar com o meu primo super peidoreiro, não, tô brincando, tô brincando, ainda mais que eu não sei ainda se a noiva disse o sim vai que depois disso ela acaba ainda ficando em dúvida e dizendo não, então eu vou falar o meu primo, super legal Bom Adriana, Rodrigo, nós desejamos a vocês realmente muito amor, companheirismo realmente todos os dias vocês vão ver que vai ser realmente uma maravilha na vida de vocês poder estar casado e o Theo também tá querendo mandar alguma coisa pra vocês, né em Té? Um beijo, Rodrigo! Não, um beijo não, Theo, beijo é coisa pra mulher, manda um beijo e a gente manda pra mulher Rodrigo, um abraço! Um abraço, Rodrigo! Um beijo pra vocês, um beijo pros meus primos queridos, Marmelinho, Farbinho Carpetinha do Agreste, Bela e minha prima querida Micaela Um beijo, tchau, tchau! Um beijo, Simone! Tchau, tchau! Vamos ver Ai meu Deus do céu, vamos ver